Olá, meu nome é Caio Tarantino, eu sou o responsável técnico por toda a parte ambiental do circuito 10 miles Mizuno. Aqui o nosso trabalho basicamente é em relação a coleta seletiva de todos os resíduos da prova, então montagem, desmontagem, copinho d'água, tanto aqui na arena quanto no circuito que será realizado amanhã na prova de domingo. Aqui existem dois processos, o primeiro processo que é a retirada do lixo do local da prova e o segundo processo que é a separação desse lixo. Então a gente tem a separação do que é reciclável e o que não é reciclável. E o restante é algumas coisas orgânicas como casca de banana, resto de maçã, que aí é mais específico para a prova de domingo. Existe uma parceria com a Conlurbi que ajuda a gente a fazer a coleta também, tanto no circuito quanto aqui na arena. Todo o impacto ambiental é compensado com um plantio de mudas nativas em áreas de proteção permanente, em reservas. A prova aqui do Rio de Janeiro, provavelmente a compensação será em Petrópolis. Obrigada. Obrigada.